O fim da violência contra jornalistas é urgente e vital. Estes profissionais desempenham um papel fundamental na manutenção da democracia, investigando, denunciando e trazendo informações confiáveis às pessoas. Quando os jornalistas são intimidados, agredidos e até assassinados por seu trabalho íntegro e corajoso, toda a sociedade perde porque o medo de novas agressões pode interromper boas reportagens e prejudicar a criatividade jornalística. Isso reflete também o desenho de humor, seja em tirinhas, chars ou cartoons. Uma linguagem jornalística que deveria trazer alento em tempos e pautas difíceis e cujos profissionais também sofrem agressões em diferentes formas. É preciso garantir que os jornalistas do Brasil e do mundo possam exercer sua profissão com liberdade e segurança. Sem jornalismo e humor, tudo fica mais triste e sem esperança. Sem jornalismo e humor, tudo fica mais triste e sem esperança.